Salve família, tudo bem com você? Como é que você tá? Espero que você está bem. Eu estou muito bem, graças a Deus. Quem tá falando com você é o Fernando, aqui do canal Família Gotts. E mano, hoje eu vim trazer uma coisa que eu comprei nova pra mim, né, no caso. Pra quem não sabe, eu jogava muito em console. Eu sou consolista desde que eu me conheço por... Na verdade eu não me conheço muito por nada não. Não, mas tá bom. Desde quando eu comecei a fazer algumas gameplays, comecei a fazer algumas lives, comecei a fazer algumas coisas aí sobre jogos, tá? Então desde que eu me entendo dessa forma, eu nunca tinha usado uma parada dessa. O controle Battleground, mano. O controle Battleground é de pra Android. Por que que eu comprei isso, cara? Porque assim, eu vendi meu Play, pra quem não sabe, eu fiz um vídeo, quando eu fui fazer um passeio com a minha família, eu mostrei umas rodas que eu coloquei no carro e acabei trocando as rodas pelo videogame. Tá, eu não me arrependo não. Ficou da hora o carro, ficou muito massa. Eu gosto do carro do jeito que ele tá. E eu também não tinha usado, não tava mais usando o meu console, enfim. Eu acabei comprando um celular pra Amanda. E como eu acabei comprando um celular pra Amanda, eu acabei, logicamente, pegando esse telefone pra mim jogar um pouquinho e tal, né, mano? Como todo... Quem gosta de jogo sabe o que eu tô falando, né? Então é o seguinte, mano, eu acabei comprando esse controle pra mim testar, porque eu não consigo jogar só com os dedos na tela. E tem uma coisa interessante, cara. Ultimamente eu tô jogando o Battleground e eu tô gostando muito. Battleground, Battleground, PUBG Mobile, né? Eu tô jogando PUBG Mobile, então eu tô curtindo pra caramba. Eu tô achando muito massa tá jogando aquele gamezinho lá. Porém é muito difícil, cara. Tem algumas pessoas que jogam emulador, algumas pessoas que usam algumas vantagens. E aí eu resolvi comprar esse controle e por que não testar e ver se é bom ou não é, né? Então, cara, hoje esse daqui vai ser o unboxing desse controle que eu usei. E se você gostar desse unboxing e quiser conhecer mais sobre esse aparelhinho aqui, mano, eu vou começar a fazer uns videozinhos aí de PUBG Mobile e vou mostrar, né, mano, como é que fica o desempenho com esse aparelhinho aqui, beleza? Bom, ele é muito básico, mano. É simples, simples. Você abre a caixinha aqui, ele já tem o controle já aqui dentro. Ele é exportado, ele não é do Brasil, então ele, né, provavelmente chinês, essa parada aqui. E aí eu peguei e já testei ele, tá? Como é que ele funciona basicamente? Você coloca o celular aqui dentro dele, ele abre, tá vendo, pra vários modelos de telefone. Ele levanta as garrinhas. E aqui você usa os botões de inclinar, gatilho, mira, inclinar. Então você consegue ter uma diversidade. Aqui, então ele é basicamente isso. Aqui o controle, ele é bem simples e basicão mesmo. Dessa forma que você tá vendo, não é nada demais, ele é básico e simples desse jeito. Aqui os botões aqui atrás estão de tiro, inclina, mira, inclina. Ele tem um tamanho pra colocar qualquer tipo de telefone, você abre ele aqui, alonga. Ele tem essa lateral aqui onde você passa o carregador ou fone de ouvido. Eu particularmente, eu não gostei, tá? Isso é um ponto negativo, porque o celular da minha mulher é um Samsung A30 que a gente foi comprar e tá vendo aqui que o botão do controle do A30, não sei se você vai conseguir ver, aqui ó, onde é o fone de ouvido, ele é muito alto. Então o que que acontece? É, quando eu encaixei desse lado, o fone de ouvido ficou pegando bem onde é a partezinha onde ele tem a dobradiçazinha aqui, tá vendo? E o que que acontece? Quando eu coloquei esse celular dessa forma aqui, eu não consegui jogar, porque eu não consegui ouvir o oponente nem nada, eu não tava conseguindo ouvir o fone. Então eu coloquei ele desse lado com a entrada de fone de ouvido aqui, ó. Ou seja, ele encaixou, beleza, dessa forma. Mas ó, tá vendo aqui ó, o fone de ouvido dele ficou nessa parte de baixo. Então quando a gente, eu segurava aqui ó, pra fazer a movimentação, ele, o fone de ouvido tava, fica pegando bem na palma da mão, cara. Então isso é um ponto negativo dele, eu não gostei muito por isso daqui, tá? Mas fora isso daqui, ele é show de bola, é de boa, dá pra, entendeu? Usar, mas eu não tava contente. Então como eu geralmente não vendo as minhas coisas, eu tirei essa partezinha, se você ver tá cortada, tá vendo? Eu cortei essa partezinha, pra quê? Eu consegui utilizar ele da forma correta. Consegui usar ele da forma correta, aonde ele não atrapalha o fone de ouvido. Tá vendo? Tá vendo que ele fica bem em cima? Então, eu encaixo o fone de ouvido aqui e continuo usando os controles normalmente. Tá vendo? Ele clica muito, mano, muito rápido. Aí tá o zero ali. Então é isso, porque todos os aparelhos? Não sei, cara. Pelo menos o A30, ele deu esse impasse aí em questão a isso. Eu tenho um Q6. Eu tenho três celulares aqui que eu vou testar. O Q6, eu tô meio zoadinho, tá? Ele encaixa muito perfeitamente. Eu não precisaria nem tá tirando esse ponto, porque ó, tá vendo? Ele fica bem acima e aqui é onde carrega. Então, eu não tenho o porquê, não tinha o porquê se eu estivesse usando ele pra jogar. Porém, eu não sei, cara. Eu tenho muito aplicativo nesse celular, então ele acaba travando muito e não dá muito certo. Então, assim, o LG Q6 casou, mas eu não curto jogar nele porque trava. Tenho também o J7. O J7 também é outro guerreiro, ó. Telo lá do bagulho todo quebrado, rapaz. Eu não testei ainda o J7, pra ser sincero. Bom, o J7 também casa. Tá vendo? A parte do fone dele fica bem embaixo aqui, ó. Como você pode ver, então a gente consegue encaixar o fone e utilizar ele normalmente também. Eu também tô pretendendo futuramente arrumar esse J7 pra mim utilizar ele, né? Pra jogar, sei lá. Aí eu não preciso ficar usando o Q6, porque o J7 é muito bom, pra ser sincero. Junto com ele, na caixinha, vem outros botõezinhos aqui. Tá vendo, ó? Se você quiser fazer a troca, porque tem esses botõezinhos aqui de borracha, tá vendo? Preto. Eu acho que ele deve ir gastando com o tempo e aí você acaba tendo que trocar depois. Junto com ele também tem o cabo USB. Mas, peraí, por que o cabo USB? Se liga, que massa, cara. Tá vendo essa parada aqui atrás? Isso é um cooler, mano. Ou seja, se seu celular esquenta muito, ele vai ajudar a resfriar. Não sei se você consegue ver uma LED aqui. Então, com essa LED, ele dá um tchan no controle e ainda ajuda a resfriar o aparelho, mano. Ele é muito louco. Tá vendo aqui a frente dele, ó? Então, é isso, mano. Aqui ele tem esse cooler. Tem bem da hora. Aqui tem informação Battleground, tiro e mira. Só que eu uso ao contrário. Na mão direita eu não uso tiro. Ou mira, eu uso tiro, cara. Eu não consigo. Não sei por que colocaram na esquerda. Mas, enfim. Aí você configura da forma que você quiser. No próximo vídeo, se você quiser, comenta aí que eu vou trazer pra você como é que vai ser a gameplay desse no aparelhinho. Beleza, mano? Tamo junto. Então, depois de tá cansado de comprar o celular pra Amanda, de uma pancada de coisa, resolvi... Ah, meu Deus do céu. O celular da Amanda, cara, é muito bom pra jogar também. Depois eu vou ver se ela deixar. Eu faço um unboxingzinho. Se ela deixar, não. Eu vou fazer porque ela já era, filho. Chegou em casa. Eu peguei, joguei. Já tá dominado. Então é isso, mano. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já sabe. Deixa o like. Comenta aí. Fala o que você acha. Se acha justo jogar com esse aparelhinho. Se não acha justo. Se acha legal. Se não acha legal. Então a opinião fica aqui dentro do seu. Beleza, mano? Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.